Bom dia minha gente, bom dia. Hoje eu vou fazer o transplante dessa belezura aqui. Tá tão pesada, gente, hein? Olha o tamanho dessa planta. Ó, tá muito pesada, ela é enorme, ó. Então, tá com caldex maravilhoso, lindo, tá dentro dele, é muito bonito. Vou ver aqui pra vocês, é melhor pra vocês verem, ó. Olha que caldex maravilhoso. Mas pra retirar daqui é preciso de alguém, né? Mas como não tem ninguém pra me ajudar, tem que ser a cabeça sozinha. Eu vou tentar fazer aqui uma arte, que Deus me ajude, né gente? Ela é linda, olha que caldex maravilhoso. Como eu não quero maltratá-la, eu molhei bastante. Certo, muita água. Olhei muito mesmo. E tô fazendo isso, ó. Um vaso pra soltar, né? Pra soltar e não machucar o caldex. Porque o caldex dela tá profundo. E eu nem queria ter retirado nesse inverno, mas não teve jeito. Porque senão ela ia poder até apodrecer, né? Então, aqui, eu tô tendo assim, ó, devagarzinho. Olha, fica assim, ó. Aí eu faço isso, ó. Pesado, viu? Tentar tirar assim, pegar meus gajos de fome grosso e puxar. Pronto. Enche o peso, hein? Um vaso profundo. Olha o tamanho dos caldex. E agora eu vou fazer o preparativo pra o transplante, né? Tá muito pesado, gente. Um peso. Olha. O vaso dela. Não vou colocar pedraço, nem carvão, porque fica muito pesado. Então, eu resolvi colocar... Olha, gente. Isopor. Tá? Ó. Isopor mesmo. Porque é muito pesado, não vou aguentar levantar. Se eu colocar pedra, vai ficar bem pior, né? Eu tenho esse isopor aqui, que ele é leve. Ele não retém água. Você sabe que ele não retém, né? Que ele é o gajo pra ter pra laje de casa. Esse aqui é o resto de uma laje de casa que foi feita. E eu vou... Pra ficar mais leve, né? Um vaso pro próximo levantamento de caldex. Que eu vou levantar o caldex dele. Eu não vou transplantar. Eu vou levantar só o caldex. Vou tirar o excesso de barro. Velho que tem. Vou olhar se tem alguma polidão. Que não tem nenhuma que tá muito saudável. O caldex tá todo estriado, ó. Isso é sinal de crescimento. Não tá diante. Mas o vaso é grande e tá pesado demais. Pesado demais. Eu não tava aguentando não com esse trabalho sozinha, não. Não tô aguentando mais, né? Então, a gente tem que usar o número de facilitar o seu trabalho, né? Então, o isopor resolve. Fica mais leve, tá? Não tem nutriente nenhum. Nenhum nutriente. Mas também não fica... É... Não retém água. Isso é bom, né? Tá? Nosso deserto. Olha aqui, ó. Forrei o fundo todo pro isopor. Ó. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer com essa plantinha, gente? E se eu fizer o isopor, eu vou colocar o substrato, ó. Novo. Novinho, não é? Que ele vai buscar embaixo. Vai buscar embaixo as... Se não é necessário pra se alimentar, né? Então, aqui tá, ó. Isopor, maior substrato. Aqui é terra preta, gente. É terra do Quixabelo. É terra da minha região. Que é muito fértil. Excelente pra todo tipo de planta. A gente usa aqui na região do sertão, é... Terra do Quixabeira. Então, eu despejar aqui no vaso, ó. Terra do Quixabeira. Separei de véspera, certo? Aqui. Forrando, isopor com terra do Quixabeira. Tá bom? Aqui, eu vou forrar com adubo de gado também. Misturar adubo de gado mais areia grossa. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Você mistura também com substrato lá, né? Mistura tudo. Tô tudo misturadinho, olha. Tá bom? E aqui, vamos agora pra limpeza do... Pra limpeza do Caldex, né? Como é que eu vou conseguir retirar esse barro todo? Hein, gente? Sem machucar essas raízes. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Vou tirar aqui devagarzinho. Vou tirando. Ó. Mas tá grudado, não posso nem sequer cortar, sabe? Aí eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Sabe? Porque eu trabalho sozinha com isso. Não é? Eu tenho que ter alternativas. Não é, gente? Tem que ter alternativas. Eu não posso ficar pegando certeza toda. Eu nem posso prejudicar a raiz dela. Quebrar a raiz. Arriscar, apodrecer. Não é? Então. O que é que eu vou fazer? Pra desenvazar isso. Se eu tenho misericórdia. Olha que raiz já, ó. Eu tenho que observar tudo isso. Sai alguma raizinha, se quebrou. Que foi a polidão pra minha planta. Então, pra evitar isso. Então, é o seguinte. Eu vou separar esse barro aqui. Né? Certo, ó. Separando aqui. Tá? Aqui vai ficar mais um ambiente mais limpo. Ó. Gente, eu trabalho com as mãos. Eu não sei trabalhar com outra forma. Tá? Vem cortar pra cá. E esse balde. Esse balde de água. Ó. Tá? Então, eu falei que esse é o balde de água. Vou colocar lá dentro. Pra tirar o resto do barro. Pra eu ver que isso fosse as raízes. Eita! Isso é pesado, gente. Como foi? Sai rapidinho. E eu não maltrato as raízes, né? Tem essa vantagem. Ó. Na água. Na água. Certo? Na água. Agora. Olha aqui a água, gente. Como ficou. Certo? Mais um pouquinho na água. Pra tirar o resto do barro. E não achucar as raízes. Ó. Assim, você consegue. Tá vendo? Olha aqui, gente. Que maravilha. Que maravilha de caldez. Não feri uma raiz sequer. Agora eu vou levantar. Ó. Aqui tem uma raiz. Tá meio pobre, olha. Tá vendo? Quer que eu tiro? Ó. A raiz não tava legal, não. Sabe por quê? Porque já estava batendo no fundo do vaso, gente. Aí ela termina quebrando. Certo? Olha. É por isso que eu lavo, gente. A gente não sabe como tá a planta. Depois a planta, depois de adulta, morre. Pela podidão, morre. Ah, porque morreu. Foi apodrecendo. As raízes embaixo. Você não vai verificando. Certo? Com o tempo. Ela vai ficando fraca, né? Essa podidão pode subir. Embora ela esteja uma planta muito forte. Mas essa podidão pode subir. Né? Mas tá só a planta linda. Uma planta linda dessa. Eu ia deixar morrer. Ainda bem que eu tive a coragem, né? De retirá-la. Porque pode ser que com... Né? Pela boca. Pede ser que com o inverno você... Eu pedi, pedi, pedi essa planta, né? Então, já que eu retirei. Vou colocá-la aqui. Certo? Vou colocá-la aqui. Vou fiscalizar todas as raízes. Vou parar aqui, ó. Tá lindo. E agora eu vou fazer o trabalho de olhar todas as raízes, uma por uma. Certo? Olha aqui, gente. Olha como tá. Muito bonita. Porém, já tem sinais de podidão nas raízes. Poucas. Mas já tem sinais, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou deixar um pouquinho aqui. Que eu já ia retirar pra fazer o silício de plantio. Vou lavar mais um pouquinho, com mais água. Tá? E deixar ela um pouquinho secando aí. Pra ver. Pra ver, gente. Pra ver. Se tem mais raízes podres. Né? Pra ver se tem mais raízes podres, ó. É, tô lavando toda pra ver se tem mais raízes podres. Tá bom? Se tem mais raízes podres, eu vou tratar. Tá bom? Ó. Tirei todas as raízes que estavam, não estavam bem. Certo? Ó. Olhando, fiscalizando dentro. Se tem alguma podre dão lá dentro, não tem. Certo? Olha. É um trabalhinho bom de fazer. Não é ruim, não. Maravilhoso. Aqui eu podia até limpar essas raízes aqui de cima, já, ó. Deve acontecer a limpeza todinha aqui, ó. Deixar só de baixo. Mas... Eu vou levantar o caldex. Certo? E vou deixar pra depois fazer essa limpeza. Tá? Pra depois. Porque... Tô vendo aqui um sinalzinho de polidão de raízes. Não tá muito, não. Mas... Né? A gente tem que ter cuidado. Quando começa assim com esse sinalzinho. Tem que ter o máximo de cuidado pra poder... Não perder sua planta, né? Então, vou pegar mais um pouquinho de água. Né? Vou jogar nela. E depois vou... Buscar um super brisco. Não vou deixar minha planta... Pronto. Pronto. Agora vou fazer mais uma lavada nela. Aqui, ó. Lavando mais um pouquinho. Não. Ó. Vamos de perto. Ver como é que ela está. Olha aqui, ó. Não vai? Lavando mais um pouquinho aqui. É? Ó. Vou deixar ela enxugar um pouquinho. Tá? E... Enquanto ela enxuga um pouquinho, vou preparando aqui o seu extrato dela. Tá bom? Olha, gente, como tá. O arranjamento tá perfeito, né? Mas não deixa ter alguns pontinhos de podridão, ó. Tá vendo aqui? Ó. Então, vou deixar secar lá um pouquinho. Vou afastar aqui da água. Deixar secar mais um pouquinho. Eu já ia replantar. Mas não vou replantar agora, não. Vou deixar aqui secar um pouquinho. Quando secar um pouquinho, eu vou procurar os sinais de podridão. E vou selar com cola. Mas me aguarde que vocês verão o replanto dela ainda hoje. Tá? Eu farei um short. Tá? Plantando ela. Replantando ela. Eu tenho que deixar secar, gente. Se fosse secar, vai demorar muito tempo. Eu não contava com esses pontinhos aqui de podridão, ó. Eu não contava com isso, tá? Não contava com isso. Eu achei que não tinha nenhum cantinho. Mas tem, ó. Cantinho de podridão aqui, ó. Tá vendo? Então. Por isso. Eu não vou replantar ela agora. Vou esperar secar um pouco esse realizamento todo. Eu coloco a cola. Certo? Aí eu faço o replanto pra vocês depois em outro vídeo. Tá bom? Eu vou deixar secar. Não vou perder. Não vou arriscar perder essa planta. Tá vendo? Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi aí pra vocês, ó. Está transplantando minha rosa do deserto. Achei podridão. Vou ter que esperar um pouco. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Me aguarde que eu volto já, já. Tchau. 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 Tchau.